Aplausos Aplausos Tem o seu O vento que me atrai soa que vem beijar-te na praia e morr pelo convês Tem o seu no ar da luz cheia Que no teu corpo se aloeia Para contigo ir bailar Tenho ciúme das ondas que se levantam E das sereias que cantam Que cantam para te encantar Oh meu amor, merilheio Oh dono dos meus anãos Não deixes que à noite a lua Rouba por aos teus cabelos Não há esperados três Porque elas podem roubar O verde que há nos teus olhos Teus olhos da cor do mar O verde que há nos teus olhos da cor O verde que há nos teus olhos da cor Oh meu amor, merilheio Oh dono dos meus anãos Não deixes que à noite a lua Rouba por aos teus cabelos Não há esperados três Porque elas podem roubar O verde que há nos teus olhos Teus olhos da cor do mar O verde que há nos teus olhos da cor do mar O verde que há nos teus olhos da cor do mar O verde que há nos teus olhos da cor do mar